Oi pessoal, tudo bom com vocês? Mais um vídeo, né? Eu confesso pra vocês que tá ficando bem cansativo gravar todos os dias. Tá difícil de arrumar conteúdo, tá difícil com relação aos passo a passo, porque eu tô tentando trazer os manuais, né? Sem os moldes, mas tá complicado, porque não faz parte mais da minha produção. Às vezes dá pra fazer, né? Inclusive o último vídeo foi sem molde, mas eu ainda preciso fazer a demonstração de alguns que estão aqui e eu vou fazer essa demonstração durante a semana. Hoje foi um dia bem... é... preguiçoso. Quando o corpo da gente não tá mais respondendo daquela forma, a cabeça, eu acho que também vai afetando um pouco em questão dessa época que a gente tá passando, né? E por mais que a gente queira ser positivo, às vezes a gente fica um pouquinho mais preocupado, a gente não sabe o que vai acontecer depois e aí o nosso corpo acaba refletindo o nosso corpo também, né? Mas hoje o assunto é o outro. Eu vim aqui tirar algumas dúvidas de vocês, tentar esclarecer o máximo possível que eu puder a respeito de parcerias. Vou falar do ponto de vista como eu sendo parceira e do ponto de vista das minhas parceiras que eu tenho com relação aos moldes, tá bom? Em primeiro lugar, o que seria uma parceria? Tem muita gente que fala patrocínio, que é uma palavra errada, porque patrocínio envolve dinheiro, seria o pagamento pelo aquilo que você tá fazendo. É... patrocínio, quem tem, às vezes, são... na maioria das vezes, é questão de esportes, né? Que eles patrocinam financeiramente o evento que vai ter e a pessoa divulga, ou as blogueiras, às vezes, que recebem o produto e recebem um valor por esse trabalho. Isso é um patrocínio. Eu tô falando sobre parcerias, que nós artesãos temos com algumas empresas. A parceria seria o quê? É tudo combinado, tudo com contrato. Algumas empresas têm contrato, outras não, outras é só conversando mesmo. É... troca de serviço, troca de divulgação. A empresa te manda o produto, vocês vão combinar com relação... geralmente a empresa já vem e te diz, olha, eu te dou tanto e com relação a material e você vai divulgar tantas vezes e... esse tipo de coisa, né? E... aí, o que... qual que é o dever de cada um? O dever da pessoa, da empresa, é mandar nas datas certas, né? Pra que a gente possa estar divulgando. E é dever de quem recebe o produto divulgar de verdade, né? Às vezes divulga em Facebook, em Instagram, Whatsapp, é... vídeos no YouTube e... assim vai. E tem que ser bom pra todos os lados. E aí, o que que eu vejo muito por aí, o pessoal dizendo é o seguinte... Poxa, as empresas não dão oportunidade pra quem é pequeno, as empresas só dão oportunidade pra estrelinhas. No caso, eu não gosto desse termo, gente, porque eu acho que todo mundo é igual, todo mundo tem a sua vida, todo mundo tem o seu dia a dia ali, todo mundo é humano, Então, eu acho que essa questão de estrelinha, eu não gosto. É... mas o que que acontece? A gente tem que pensar o lado da empresa também. A empresa tem que ver o número de seguidor que a pessoa tem no Instagram, se ela vai divulgar no Instagram. O número de seguidor no Facebook, se ela vai divulgar no Facebook. Dependendo do produto, é importante que a pessoa tenha YouTube pra poder estar divulgando nos canais, né? Porque senão, não tem porquê, gente. Não é um presente. A empresa não tá te dando aqueles produtos. Ela tá trocando com você, né? Então, se você tem poucos seguidores, se você tem poucas pessoas que estão ali pra você divulgar esse produto, realmente você não vai ter oportunidade. O que que a gente pode fazer? É difícil, realmente é difícil você tá crescendo nesse meio. Mas é você ser... qual seria a palavra? Você ser constante no que você faz. Você sempre estar colocando fotos dos seus trabalhos nas redes sociais. Você procurar melhorar a cada dia as suas técnicas. Você divulgar, às vezes, as coisas que você usa. Que as pessoas, as empresas vão estar olhando isso também. Que você... se você nunca divulga nada do que você usa, mesmo não tendo... Mesmo não tendo o apoio daquela empresa que você tá usando, às vezes ela acha que você não tem um perfil pra isso. Às vezes ela acha que você não tem interesse também. Porque isso também acontece. Tem muita gente que não quer. E aí, gente, quais são as desvantagens também? Eu vou falar do meu ponto de vista, que eu já tive algumas parcerias. Tem empresas que ela não aceita que você tenha parceria de coisas similares, com produtos similares. Você só pode divulgar o dela. E a gente, no Biscoe, a gente nem sempre usa sempre a mesma coisa. Porque tem uma empresa que tem um produto similar a outro, mas que não é igual. E eu quero dessa, e eu quero dessa. E aí, a gente que tem canal, que tem conteúdos constantes, a gente coloca lá uma peça que a gente fez que não é da empresa que nos apoia. Não sei se tá dando pra entender. Aí vem perguntar pra gente, da onde que é? Quem foi? Qual a empresa? Qual o molde que você usou? Qual o olhinho que você usou? E aí, às vezes, eu não posso divulgar, porque aquela empresa não me permite. E aí, você tem que ver também se compensa. Às vezes, o produto que ela vai te enviar, a quantidade de vezes que ela vai te enviar, não compensa você ficar ali presa. Por exemplo, com os meus parceiros dos moldes, eu não limito isso. Porque eu também sou artesã e eu também já passei por isso. Eu acho que tem espaço pra todo mundo no mercado. E as minhas parceiras, elas podem usar molde de outras pessoas e podem falar também dos moldes que elas usam. Porém, dando um foco maior pro nosso, porque a gente tá enviando, né? E o comprometimento também, né? De tomar lá da cá, né, gente? A gente tem que pensar também se a gente, como é empresa, se a gente estivesse no lugar da empresa, como seria. E acho que é isso. Não sei se eu me expliquei. Eu não tenho como falar de números, de quantidade de seguidor, a partir de quanto seguidor que você consegue o apoio, porque depende muito. Às vezes a pessoa tem pouco seguidor, mas tem muito engajamento, fala, né? Nas publicações, muita gente comenta. Às vezes também, no meu caso, como empresa, eu vou dar apoio pra uma pessoa que, vamos dizer, que faz biscoito e ela tem, vamos lá, 20 mil, 30 mil seguidores no Instagram. Mas aí eu vou olhar lá no Instagram dela, quem segue ela são as mamães festeiras, que não vão se interessar nos meus produtos, nos meus moldes. Então, não tem porquê eu oferecer o apoio pra ela, porque ela vai divulgar, vai ter muita gente vendo, mas eu não vou ter venda, porque ela mostra o trabalho dela pra um público que não é nele, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, espero que eu tenha deixado claro todas as questões a respeito de apoio, né? E se alguém tiver alguma dúvida, se eu não falei tudo, deixem aqui embaixo, eu vou ver se eu consigo pôr o vídeo de passo a passo amanhã, não sei se eu vou conseguir, tá bem complicado. Terça-feira é aniversário do Vitinho, acho que eu não vou conseguir gravar, se eu conseguir eu faço um vlogzinho sobre o diazinho dele, tá bom? Então é isso, gente. Um beijão, Boa semana pra gente, né? Que tá começando aí. E é isso, espero que vocês estejam gostando dos vídeos, tá sendo bem cansativo. Eu tô me esforçando muito. Então é isso, gente. Curtam e compartilhem aí. Beijo, tchau. 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 Tchau.